Sou a Patrícia Silva da Instinct e trago as notícias das empresas que lideram a nova economia. Esta semana, as mais recentes inovações e movimentos estratégicos da Meta, Google e Walmart. A Meta apresentou os novos óculos de realidade mista, focadas no trabalho colaborativo e na criatividade. Os Quest Pro, quando comparados com os óculos Quest 2, melhoram especialmente na comunicação não verbal, permitindo aos avatares reproduzir com rigor as expressões faciais do utilizador. Projetando no mundo real elementos virtuais com os quais se pode interagir, com estes óculos é possível visualizar vários ecrãs que substituem os monitores e também trabalhar de forma colaborativa. Por exemplo, criar em tempo real modelos 3D de produtos com colegas que estão noutras localidades. Uma das grandes novidades também anunciadas foi a parceria da Meta com a Microsoft, para a integração do Microsoft 365 e dos videojogos da Xbox Cloud Gaming nos óculos da Meta. A partir do próximo ano, a Google vai aceitar pagamentos com criptomoedas pelo serviço Google Cloud. Estes pagamentos vão ser feitos através do Coinbase Commerce e abrangem criptomoedas como a Bitcoin, a Ether e a Dogecoin. A Google está também a avaliar a utilização do serviço Coinbase Prime para a custódia e trading de criptomoedas. Esta parceria prevê também que a Coinbase passe a utilizar a infraestrutura da Google Cloud, abandonando a Amazon Web Services. A Walmart fez uma parceria exclusiva para a venda de produtos através da Hoku, uma plataforma que permite o streaming de conteúdos na TV. Os mais de 61 milhões de clientes com dispositivos da Hoku podem agora clicar em anúncios de produtos que aparecem na TV e realizar diretamente uma compra com os dados do Hoku Pay. Com esta fusão entre entretenimento e e-commerce, a Walmart reforça a aposta em formas inovadoras de potenciar as vendas. Super Toast by Instinct O Hoku Pay Obrigado.